Tô sempre escrevendo cartas que nunca vou mandar Pra amores secretos, revistas semanais e deputados federais Às vezes nunca sei se às vezes leva a crase Às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase Você sempre soube, eu não sabia Toda frase acaba num riso de auto-ironia Você sempre soube, eu não sabia Toda tarde acaba com melancolia E se eu escrevesse sem com um S Ou escrevesse sem com um C Por acaso faria alguma diferença? Que diferença faria? O que você faria no meu lugar? Se tivesse pra onde ir e não tivesse que esperar O que você faria se estivesse no meu lugar? Se tivesse que fugir e não pudesse escapar? Você sempre soube, eu não conseguiria Quando a frase acaba, tarde tudo fica pro outro dia Você sempre soube, eu não sabia Toda tarde acaba em melancolia Às vezes não entendo o que você quer dizer Quando fica calada Você sempre soube, eu não sabia Quando a frase acaba, quando a frase acaba As vezes não entendo onde você quer chegar Quando fica a frase acaba, quando fica parada É como ficar desesperado É como ficar desesperado De tanto esperar Olhando pela janela Você sempre soube, eu não sabia 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 Eu não sabia